Olá, galera! Beleza? Olha, veja só, tem uma lista muito bacana para vocês que tem aqueles aparelhos antigos de satélite que já saiu fora de linha e vocês até estão usando a de CS nele, só que o CS não abre canais em HD, né? Ou então não está usando nada, parando e achando que não tem solução. Olha, a solução está aqui, hein? Veja bem, olha, essas marcas aqui do Balsat, Cinebox, gente, olha, tem bastante Cinebox aí na casa de vocês, hein? Cinebox, Fantasia, Optium, Supremo, Doom, Legend também. Olha aqui, olha, Nasabox, Starbox, Phantom, View 2, a marca Tocon, ToconSat, ToconInf, ToconBox. Veja bem, olha, Ele é de HD, tem aqui o Combat S4, Cine HD também, olha, Cine HD, Gossat S1, Gossat S3 Max, olha o Ele funcionando aqui, olha. Todos eles aqui vão voltar a funcionar canais em HD, tá? Filmes, séries, completas, é muito bom, é muito top. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Só que eu vou começar primeiro aqui com o nosso Cinebox, né? O Cinebox, ele não vai funcionar a parte de IPTV, tá, gente? É só os canais mesmo em HD, olha. Por exemplo, está no mosaque do BBB, aí todos esses canais aí que estão no naranjo aqui, no funcional, todos. Tanto faz em HD, quanto SD, entendeu? Tá? Então, voltando aqui, Cinebox vai funcionar a linha Blue, tá? Que está fora de linha, certo? Optium, Fantasia, Doom, Supremo, HD também e o Legend, certo, pessoal? Global Sat, GS300 para cima, se for GS200, alguma coisa para baixo, vai funcionar, GS300 para cima, tá? Starbucks, quem diria o Starbucks, isso aí é a realidade, quem tem é muitas pessoas, né? Esse está aqui, olha. Esse senhor, o Starbucks está de volta, Phantom Hill 2, tá? Lasabox S1010, NG HD, Gossat e Combate S4, Cine HD, Gossat, Gossat S1, Gossat S3, tá bom? Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês, o NG HD funcionando aqui, então vocês tem uma ideia, como é que está bacana, olha, que está nos canais, tá? Os canais normais, olha, olha que bacana aqui, vamos testar só os canais de HD. Esse sistema a gente coloca no aparelho de vocês, que tem duração de um ano, tá? Depois você vai, se quiser, receber em nova, vale muito a pena, aqui a grade de canais é completa, mesmo, a mesma da Claro. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês agora a parte de PTV, tá bom? Todos esses aparelhos vão funcionar esses PTV que eu estou mostrando para vocês, menos a minha Cinebox, a minha Cinebox é só a grade de televisão, tá bom? Vamos lá, você aperta no menu, vamos lá para o voo de lá, que é onde ficam os filmes, abazená-los, tá? Olha aqui, olha, o Dom Negro para até cartaz, se não me engano, o Dom Negro, né? Vamos colocar aqui só para vocês, dando uma olhadinha. Vou ficar para rodar ele aqui. O filme vai abrir normal, ele carrega e já abre, tá bom, pessoal? Olha aí, já abriu já, tá vendo como é que ele é rápido? É top demais, você pode colocar aqui o subtítulo, lá, o português, ou seja, arruma aí que ela está no sistema que você quer de televisão, tá bom, pessoal? Agora vou mostrar para vocês aqui, aonde tem séries, a parte de séries. Olha aqui em cima aqui, olha, tem as séries aqui, olha, completão também, viu? Tem as séries da HBO, séries da Amazon Prime, Netflix, Google Play, tem tudo aqui, pessoal, olha, só vocês escolherem. Vamos aqui para o topic. Olha aqui, esse topic tem que ser 28 séries, completas, tá bom, desde o primeiro até o último episódio. O UAU também tem muitas séries também, completas, completar, só o quanto de séries que vai abrir aqui, olha. Só para vocês terem uma noção, duas mil e quarenta séries, todas elas completas, tá bom, pessoal? Vou colocar como é que eu vou rodar aqui, para vocês verem. Aqui, olha, primeiro episódio, segundo, tal, aí vai até todas as temporadas, tá bom? Vou começar a rodar aí já o primeiro capítulo, tá bom? Primeiro episódio, primeira temporada. Então, Du, é o seguinte, esses daí são os IPTV, certo? Certo. E o que você tem mais para a gente aí? Estou vendo que as outras TVs também tem aparelho? Ah, certo. Esses aparelhos aqui são os aparelhos dos clientes que vêm de correio, né? Aparelhos que o cliente, às vezes, está com pressa e deixa aqui, e quando a gente conclui o trabalho, a gente tem que ir para a gente vir buscar. Esses aqui são todos os aparelhos prontos que nós já fizemos. Tem esse AlfaSat, tem esses AlfaSat TX aqui, ó. Fantasia Z, Fantasia Mais, Optimus X2, Nex, esse outro Nex também que a gente fez aqui para saber dele também, ó. Mas a gente não pode deixar de lembrar que... Tem esses BTV, esses BTV aqui também que a gente fez aqui para saber dele também. Ó, tem um game ali, ó. Dá uma olhada aqui, esse Xbox One aqui, FAT aqui também. O que você fez aqui, Luiz? Esse Xbox One? Esse aí foi a troca do CHD mini e o sistema no HD. Ah, a troca do CHD mini e o sistema no HD, né? Aqui, ó, o Johnny que também está fazendo aqui o celular aqui também. Fala aí, Johnny, o que você fez aí? Falei lá, eu fiz a troca de tela. Troca de tela? É isso aí, pessoal. Ó, precisou de extensão técnica, desbloqueador de canais, game, joystick, celular, vem para o do Sat aqui. Lembrando que os lojistas trazem aqui, né? Oi? Lembrando que os lojistas trazem aqui, né? Trazem, os lojistas também. Eles fazem muito nosso trabalho aqui. Eles cobram garantia, eles precisam de cobrir garantia, né? Eles trazem aqui para a gente também. Precisou de extensão técnica, vem para o do Sat. Que o orçamento é feito na hora, o serviço é feito na hora também, com garantia, tá bom, pessoal? Pode vir que vocês vão gostar, viu? Dá um like aí, tá bom, pessoal? Se inscreve no canal aí, tá bom? Para dar uma força. Obrigado, hein? Valeu!